Você acha que somos trabalhadores difíceis? Eu gosto de mim e mim, ou somos trabalhadores difíceis? O que você sabe sobre nós? Você acha que somos trabalhadores difíceis? Ou somos trabalhadores difíceis? Nós somos trabalhadores difíceis. Você vê que estamos fazendo restos aqui? Todo o tempo que trabalha? Todo o tempo que trabalha, especialmente quando... Paige e Hector, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela trocação. Não é Paige nada. Você tava entrevistando ele. Com um garfo. Pois é, viajei e não tinha o microfone. Ele tava entrevistando, cara, com um garfo de comida, cara. Imagina. Pô, às vezes o cara acha que você vai... Mano... O cara tá com fome, pô. Que cena é essa, né? Desse tamanho, vindo com um garfo pra cima de mim. O cara já falou o que você quer que eu fale. Sentimidou o cara, BT. Já lasta. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK. E se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics. Loja aí que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41, você ainda ganha 5% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Give content for us. Eu conheço uma nova piada. Conheço uma nova piada? Faço uma nova piada. Pode contar pra gente? Can you tell us? Sim, sim, sim. Por que o policial não usa sabão? Por que o policial não usa sabão? O policial não usa sabão. Não sei. Por que? Porque ele prefere detergente. Ah, que medo que ele ia ser cancelado, cara. Porra, que medo. Valeu, 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 valeu. Já tava achando que ele ia de Bill. Já tava achando que ele ia de Bill aí, velho. Mas tudo bem, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tava achando que ele ia de Bill. O cara deve ter gelado. Tem um seda aí, ó. Ele, não fala com ele não, fala com esse pangaré não. É, é, é. Não dá moral não, não dá moral não. Fala que cês tomaram bronca minha. É, sei. Fala que cês tomaram, é. Judo, judô, judô, judô. Judozinho, judô, judô. Judo não, judô não. Calma que vai ser. Judo, judô. Não, mas pera aí, mostra, mostra que não pode, mostra que não pode. É, ali ó, ali ó. Judo, é. Judo, é, 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 é. Judo, é, é. Nossa, é mesmo. Nossa, é mesmo. Judo, é mesmo. Judo, é mesmo. O que é isso? O que é isso? É, o Gunafat? É, não. É, não. É, não. É. É, fi. Eu me demiso, não. Porque existe o meio, dá pra plantar no meio? Quando dá pra plantar no meio, tu fica no meio, no final da porra do round. Capaz de que se desse pra plantar na porra do meio, não ia ter ninguém lá no final do round. O bombe é o único lugar que o TR vai ter que vir com certeza, tá ligado? Você pode procurar ele no mapa inteiro. Ele tem dois quadradinhos pra plantar essa C4. E aí, quanto mais próximo vai ficando do final do round, mais longe tu vai ficando do quadradinho que o cara tem que vir. Aí eu não consigo entender. Vai chegando no final do round, você tá na porra da basteminha, tá ligado? Você não vai sair sábado à noite, que é hoje, né? Porque você não tem amigos, não foi convidado pra nada. Se tivesse amigos e convidados, você não ia ter o dinheiro pra sair. Então, você não vai precisar dormir super tarde, né? E, pô, não tem amigo pra jogar coisa online também à noite, já tá acordado agora, não é? Pô, tem que ser uma mula, não é um morcego que vai ficar aí de madrugada acordado, né? Então, pô, oito e meia da manhã aí tá mais do que tranquilo. Não namora também, não é? Que vai ficar, pô, minha namorada pediu... Não namora, obrigado por lembrar de nada. Pô, pediu muito mal, hein, chat? Nossa Senhora. Mas calma, tem round ainda, tem round. Nossa Senhora! Que loucura, cara. Vamos entrar no rush forte, vamos jogar? Combinado. Aí. Tá combinado. Mas eu acho o rush meio... Tá fora, outro. Não! 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 Eu só conheci o anteminha aqui. Não, eu ia perguntar qual é que é, que eu nunca entendi. Eu acho que a Liquid vai ganhar de dois a um. Ah, vai se lascar ali. Um diner! Beto em você! Um diner! Feito! Vai falir o garoto! Caramba! Vamos lá! Vamos lá! O risco de falir o banco, isso aí, ó. Aí! Vai falir o banco! Tu fiz só pra gente não ficar pra baixo. É. Ele não vinha aqui e achar que vai... Agora quem paga é tu, viu? Se eu fico... Não paga! É, não. Ele tá correndo o risco aí de ir, né? Foi só pra gente não ficar por baixo. Foi só pra gente não ficar por baixo. Beleza! Flertando com a falência, né? 2-1! 2-1, ele falou. Humilde! 2-1 pra ficar legal com nós, ele ainda falou, né? É. O Michel, ele vem e solta. Ó. Ele vem e solta. Ele sempre solta umazinha, né? Perdão, perdão. Exagera. Ele solta uma. Ele exagera uma risadinha. Não. Eu tô... Quando eu começar? Eu tô falando há mais de um ano do alastro velado do Michel. O alastro velado do Michel. Ele tem. O alastro velado. A começão de mente, né? A começão de mente, velho. Opa. Para, guys! Linda, porra! Vem isso, 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 porra! Não dá, velho. Não tinha visto ainda ao vivo isso não assim, cara. É, porra. Mó barato, velho. Mó barato. É porque é curioso, né? Que vem da onde você menos espera, né? Pô, Gal, pra mim isso é nada mais, nada menos que o CS Raiz, velho. Os jogadores mais velhos um pouco mais experientes e calmos. E jogadores jovens, tipo, querendo o seu espaço. Querendo, querendo querer. É, eu fico... Isso é tudo natural. Me lembra muito Cidade de Deus, tá ligado? Só que ele é o Dadinho, velho. E eu talvez esteja vendo o Dadinho e ele já é o Zé Pequeno, velho. E aí tá meio estranho o Tigrão, tá ligado? Aqui é o caralho, tá ligado? Ele tá se transformando. É, não é? Ele tá se transformando, velho. Uma transição, velho. Zé Gelinho. É, então. O cara falou, velho. Zé Gelinho, velho. É bom. Teve o Zé Gelinho e teve... Snowzinho é o caralho, meu nick, meu nome é Snow Pequeno. Tem o Zé Gelinho e o Snow Pequeno, velho. Mais! Vamos dar esse caralho! Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo. Imperial 13, pen 10. Bem jogado, hein, velho. Bem jogado assim, né? Bem jogado que a Imperial tem jogado bem a Destiny 2, velho. Bem jogado. Eu não vi porra nenhuma do jogo, velho. Como é que eu vou falar bem jogado, né? Sei lá se foi bem jogado, mas deve ter sido bem jogado pra ter ganho, né? Também não precisa ser muito gênio pra falar que foi bem jogado porque ganhou. Você prefere jogar contra os europeus? Eu não diria. Esses europeus são bons. Os europeus são bons, os europeus são bons. Vocês enfrentaram a fúria, né? Aí deram uma... Não, vocês não enfrentaram a fúria, mas vocês podem enfrentar a fúria agora. Vocês podem enfrentar a fúria. Vocês podem enfrentar dois times brasileiros. Como você acha que tá o nível dos times brasileiros aí? Aí vocês estão, né? Vocês estão em português, né? Mas... Aí, NJ, vai dropar todos os skins agora, hein? M4, Butterfly Verde... E aí? Ele me pressou o quitão dele e tá dando sorte. Olha, NJ. É nóis. Obrigado, Yuri, por falar aí com a NJ. Tamo junto. Amanhã... Mal sabia ele, Neliminha, aqui no chat, né? Ele falou que deu. Não tinha nada...